Fala galera, beleza? Eu estou aqui para ensinar a música tema do casal de noivos da quadrilha Paixão, Odertina, no ano de 2011. Entendendo, é o meu amigo Vitor Oliveira, né? Ele que pediu para me dar essa focinha para ensinar ela no violão. Então eu fiz esse videozinho aqui só para dar uma orientação rapidinha para você, Vitor, e para outras pessoas que queiram aprender a tocar essa música, que por sinal é bem legal. Eu gosto também dela. Aí é o seguinte, a música é essa aqui. Você chegou de uma vez, invadiu meu coração, Nem precisou ver de permissão, Que você logo eu gostei, eu gostei. Eles fizeram ajuda a ser para o eterno, E serão felizes para sempre, Nosso casal de noivos, eu vou ensinar a música. Você chegou de uma vez... Então vamos lá, né? Aí é o seguinte, Primeiramente eu vou passar os acordes. Primeira parte que é essa... Como se fosse um refrão, né? Você chegou de uma vez, invadiu meu coração. Essa parte aí, eu vou passar a sequência para vocês, né? Qual que vai ser a sequência harmônica, A harmonia dela nesse refrãozinho. Vai ser Mi maior, Sol sustenido menor, Lá, Fá sustenido menor, Ré, E Si. O Si aqui, vocês podem fazer o Si maior, Ou o Si com sete, Então, quanto faz. Vamos de novo? Mi, Sol sustenido menor, Lá, Fá sustenido menor, Ré, E Si. Beleza? Então essa é a primeira parte dela. Quando o Davi vai cantando. Aí depois, Tem uma parte aqui, ó, Que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só. Essa parte que a mulher canta, A harmonia muda, né? Então vai ser esses acordes aqui, ó. Você vai fazer o Bi novamente. Aí você vai fazer esse acorde aqui, ó, Que chama-se Mi bemol menor, Com a quinta menor. Mi bemol menor, Com a quinta menor. Ele é dessa forma aqui, ó. O dedo 1, Na sexta, Na sexta casa, Quinta corda. O dedo 2, Na sexta casa, Terceira corda. O dedo 3, Na sétima casa, Quarta corda. E o dedo 4, Na sétima casa, Segunda corda. Então, Mi bemol menor, Com a quinta menor. Certo? Então você vai, Primeiro, Essa parte que ela canta. Mi, Aí vem esse acorde, Mi bemol menor, Aí vem, Sol sustenido menor, Sol sustenido com sétima, Dó sustenido menor, Si menor, Mi com sétima, Certo? Lá, Sol sustenido menor, Com sétima, Ré, E si. Que é esse pedaço. Deixa eu tocar, Colocar aqui pra vocês verem. Essa parte aqui, Ó. Certo? Aí é o seguinte, Só um detalhe, Na segunda parte, A gente vai fazer essa mesma sequência, Porém, Porém, O final é diferente. No final, A gente vai fazer, Não vai fazer esse, Esse sol, Como é que é? Vou fazer vocês, A segunda, A segunda, Lá, Si, E, A segunda parte é isso, Certo? De novo, Lá, Si, E, Mi. Então, É só isso, Deixa eu fazer ela toda aqui pra vocês, É, O ritmo, Só pra, Pra gente, Pra me tocar com a música, O ritmo, Como é uma levada, Arrasta pé, Um lance mais de quadrilha, Eu costumo, Trabalhar, Puxado, Eu não, Eu não gosto de fazer batida, É, Pode fazer, Mas eu não gosto de fazer batida, Eu prefiro fazer puxado, Aí, Esse ritmo aqui, Eu vou fazer lento aqui pra vocês, Uma puxada embaixo, Ó, Certo? Aí eu dou, Duas puxadas embaixo, E um polegar, E vou juntando, Certo? Duas puxadas embaixo, E um polegar, E vou, Juntando, Juntando, Vai dar o ritmo, Aí eu dou essa, Essa partidinha aqui pra dar, Pra dar uma marcação, Ó, Viu? Você chegou de um mês, Invadiu meu coração, Vou pôr no início de graça, Você chegou de um mês, Invadiu meu coração, Nem precisou, Vem de permissão, De você logo eu gostei, Eu gostei, Eles fizeram ajuda, Eu vou pôr no início de graça, E serão felizes para sempre, Nosso casal de noivo, Eu vou encerrar, Você chegou de um mês, E invadiu meu coração, Nem precisou, De permissão, De você logo eu gostei, Eu gostei, Faz o rádio da hora, Em minha vida, Uma paixão decidida, E logo eu venho a viajar, Vem pro balão, Eu vou, 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 Eu quero paixão, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Obrigado.